A som é plural, a som é digital. A som é plural, a som é digital. Hoje vocês vão ver que alunos de uma escola municipal no Jardilândia foram obrigados a voltar mais cedo pra casa. Adivinha por quê, gente? Por falta de merendeiro. Aí não teve jeito, a turminha teve que voltar mais cedo pra casa. Vocês vão ver em detalhes daqui a pouquinho, logo na abertura do nosso jornal, que vai mostrar também que auditores fiscais do trabalho encerraram a Operação Raio-X, lembra? Eles entregaram aí ao Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e ao Ministério Público Estadual o relatório daquela fiscalização, que inclusive nós mostramos aqui no Hospital Municipal Raul Sertã. Amanhã, 3 de maio, é comemorado o Bicentenário da Colonização Alemã aqui em Nova Friburgo. Aí na edição de hoje, você vai ficar por dentro de toda a programação. E falando... Bonito, né? A igreja? Coisa mais linda. E falando também do Bicentenário da Colonial Alemã, vocês vão ver que representantes de uma empresa lá da Alemanha estiveram hoje na nossa Acianf para um networking super bacana. Tudo isso e muito mais, hein? A partir de agora, aqui no nosso Zoom Notícias. E aí, foi tudo bem no feriado? Tudo tranquilo? Ótima noite para quem nos acompanha. A partir de agora, aí pelos próximos 30 minutinhos, vamos embora. Com muita notícia sobre o Nova Friburgo nessa quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. E a gente começa, gente, falando sobre aquela operação. Vocês lembram que o pessoal, os fiscais do trabalho fizeram lá no Hospital Municipal Raul Sertã, levantando uma série de problemas, de irregularidades, sugerindo, inclusive, algumas questões aí de melhorias, de adaptações que a Secretaria Municipal de Saúde precisaria fazer. Pois bem, hoje, esse timão aí, timaço dos fiscais do trabalho, encerraram esse relatório da Operação Raio X e entregaram ao Ministério Público do Trabalho, à Justiça do Trabalho e também ao Ministério Público Estadual. Todas as informações nesse documento aí, feita com resultado do que foi feito na fiscalização na unidade. E aí, quem conversou com os auditores, que entendem do assunto, sabem tudo o que está faltando de cabo a rabo, literalmente, lá no Hospital Municipal Raul Sertã, foi a nossa repórter Nathalia Amorim, que conversou com esse timão. Vamos ver. E a gente veio aqui ao Ministério do Trabalho para conversar com os auditores fiscais que estão à frente desse trabalho, né, para entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo, né. Em primeiro lugar, eu vou conversar aqui com o Júlio. Júlio, muito obrigada por aceitar o nosso convite, poder esclarecer, né. Como que está sendo esse trabalho de vocês, né. Na verdade, hoje, sexta-feira, né, o que vocês fizeram e o que é consequência do que já foi feito? Boa tarde. Hoje é mais uma etapa da Operação Raio-X, né. Nós fizemos fiscalizações no mês de fevereiro, né, fizemos a análise de vários documentos. E hoje foi o fechamento do relatório que foi entregue para o Ministério Público do Trabalho. Nós identificamos várias irregularidades dentro do hospital, né. A principal, a crucial, que vem como se fosse uma cadeia, né, foi a falta de gestão qualificada da administração hospitalar. A falta de contato, não só de vários setores, de serem atendidos, de várias solicitações, como também a falta do gerenciamento dos riscos. Nós sabemos que o hospital tem vários riscos, né, e esse gerenciamento não era controlado, uma, não era identificado os riscos, né, não era monitorado nem controlado. E a gente poderia dar como exemplo, né, a falta de controle de entrada de material, desde roupa de cama, entrada de comidas também, né, porque o hospital não oferece roupa de cama para os que estão lá internados, nem para o próprio pessoal que trabalha, que está de plantão, né. E isso faz com que aumente o risco de contaminação, não só do hospital para as residências, como das residências para dentro do hospital. Então, Júlio, muito obrigada pelas informações. Agora, lembrando que além do Júlio, a gente tem a Giovana e também a Andréia, porque o trabalho, ele foi feito em diferentes etapas, né, por isso que a gente vai conversar com cada um de vocês. Giovana, muito obrigada também por conversar aqui com a gente, né. O que que, qual seria, né, a parte do seu trabalho, o que que você viu e teria a dizer para a gente a respeito desse assunto? Boa tarde, boa tarde a todos. O trabalho no Raul Sertã, ele exigiu realmente que vários profissionais, né, da Auditoria Fiscal do Trabalho estivessem presentes, muitos assuntos e muitos problemas. Vou falar um pouco da parte de Raio X, né, que inclusive nomeou a operação, embora o foco da atividade fiscal lá foi todo o estabelecimento, todos os problemas que a gente encontrou. Na questão do Raio X, nós temos problemas muito graves, né, temos a, não há um médico responsável técnico no estabelecimento, o que é obrigatório, a gente tem só o supervisor de proteção radiológica. Os dosímetros de contagem da radiação que é emitida e que esses profissionais podem estar sendo, podem estar recebendo essa dose, esses dosímetros desde outubro de 2023 não são trocados, não são lidos, inclusive a informação do próprio responsável do hospital é que essas leituras já se perderam, porque não há mais como a ferir. Além disso, a gente verificou lá que equipamento de proteção individual já é inservível, já que não poderia ser usado. A Câmara Escura, onde é feita a revelação dos filmes, né, do Raio X, precário, de tudo de uma forma muito precária, produtos químicos sem identificação, os trabalhadores não são treinados continuamente como deveriam ser para atender, né, a essas necessidades dentro do setor. E, além disso, ali é um local de muita, muita movimentação de pacientes. E também ali não há restrição de acesso para dentro do hospital. Ela é um local de entrada e saída de muitas pessoas. Perfeito, Giovana, muito obrigada. E agora eu vou conversar com a Andréia, né, que também faz parte dessa operação e que também é responsável por uma outra parte, né, desse trabalho, Andréia. Você poderia explicar para a gente o que que seria? Boa tarde. A gente fez a oficialização em conjunto, né, Foram verificados e constatados, assim, em questão do ambiente de trabalho imobiliário, né, um ambiente de trabalho precário, com várias questões, assim, muito problemáticas e que vão culminar no que a Giovana e o Júlio falaram, risco biológico, risco de exposição a quem está ali, tanto os pacientes, os acompanhantes e os profissionais que lá trabalham, né. Então a gente tem piso descascando, com contrapiso aparecendo, parede e teto com mofo, que gera ali bactérias, né, infecções e que dificulta a sepsia do local correta para o ambiente hospitalar, né. Nós temos infestação de pombos, salas com relato de infestação de cupim, né, dentro de um ambiente hospitalar que tem todo o cuidado com a questão de infecção. Ambientes de repouso dos funcionários, sem as condições adequadas. Vocês vão, já enviaram, né, na verdade, esse documento para o Ministério Público. Agora, a Secretaria de Saúde, ela se posiciona de alguma forma para vocês também? Não, não tivemos contato com a Secretaria de Saúde. O Ministério Público do Trabalho recebeu um relatório hoje, eles dão andamento com o procedimento próprio dele, que é, normalmente, a instalação de inquérito civil, né, eles vão averiguar aí esses fatos. Certo, né, aí agora a própria, a próxima etapa, na verdade, seria o próprio Ministério Público que faria as investigações em cima do trabalho que foi apresentado por vocês, é isso? Exatamente, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e a Justiça do Trabalho também. Tá certo, Andréia, muito obrigada, muito obrigada a todos os auditores que conversaram aqui com a gente e voltamos aos estúdios do Zoom Notícias. É importante esse tipo de avaliação de um órgão absolutamente independente, imparcial, para as pessoas entenderem o que de fato acontece no Hospital Municipal Raul Sertã e que não depende necessariamente da direção médica, não depende necessariamente dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, do pessoal da conservação, limpeza, manutenção, né, vem de cima e aí a prioridade, você vê ela falando ali da câmera para você poder fazer a revelação no raio-x que está em uma situação precária, gente, a revelação de um exame de raio-x vai trazer uma oportunidade, uma alternativa para a cura daquela pessoa, que é com base naquilo ali que o médico enxerga o que está acontecendo. Isso não é prioridade, sabe? Então é isso que a gente tem que se questionar sempre. Saúde deveria ser prioridade absoluta. 00001. Aí depois começa com as próximas. É o que eu acho. Vamos mudar de assunto, porque a situação é a seguinte, alunos de uma escola municipal lá no Jardim Lândia hoje foram surpreendidos com a falta de um profissional fundamental, gente, que é o merendeiro, tá? É a escola municipal Hélio Gonçalves, lá no Jardim Lândia, tiveram que voltar mais cedo para casa e a nossa equipe chegou lá exatamente na hora dessa saída aí, olha. Duas e meia da tarde. O motivo, término do contrato com o merendeiro da unidade, segundo o comunicado da direção da escola, enviado a grupos de redes sociais, que inclusive, vamos botar na tela para vocês verem aí, ó. Está na tela para vocês verem. Ainda segundo esse comunicado, a verba que mantinha o assistente de alfabetização também terminou obrigando a escola a realizar um remanejamento, segundo o comunicado que continua aí na tela para vocês poderem ver e tirarem suas próprias conclusões. Isso aí foi passado como prestação de contas para a comunidade, para os pais. Nós fizemos contato aí com a assessoria de imprensa da Prefeitura, que através de nota nos informou que a Secretaria Municipal de Educação informa que foi feito um ajuste dentro da própria unidade, de modo que nenhuma criança fique sem refeição. Além disso, também está prevista para a próxima semana a posse de novos concursados. Aí para a próxima semana, posse de novos concursados, beleza, supriu. Mas, Prefeitura, tem criança indo embora. Então, normal, normal não está. Eu não entendo isso. Por que que quando a coisa não está normal, aconteceu um problema, que você viu na tela aí. Você viu na tela. Aí vem uma resposta da Prefeitura, olha aí, não temos como fazer a merenda dos nossos alunos, depois terminou a verba que mantínhamos para o assistente de alfabetização, não sei o que. Cara, está escrito na tela. Isso é uma informação que foi enviada pelo pessoal da própria escola para os pais. Então, para que que a Prefeitura vem para desmentir uma informação que é da Prefeitura? Olha só, é muito legal você virar e falar assim, é, gente, aconteceu mesmo. Aconteceu o problema. E nós vamos fazer o possível para poder corrigir. Cara, eu nunca vi isso. Nunca tem problema. Nunca tem problema. Sempre tem desculpa. Problema nunca tem. Cara, é muito humano. É muito humano, tá, Prefeitura? Você virar e falar, pô, erramos. Mas segunda-feira vai resolver. Pronto, acabou, cara. Todo mundo erra, eu erro. Rafael que está ali atrás fazendo jornal erra. Todo mundo erra. A Prefeitura não pode errar? Está aí na tela, ó. Está aí na tela para você ver. Aí você tira as suas próprias conclusões. Beleza? Ah! Fico daquele jeito. Vamos embora para a câmera fechadinha. Quero desmistificar que isso aqui é o cantinho do BO. Vamos falar de coisa boa aqui, gente. O que acontece? É data comemorativa do bicentenário da nossa colonização alemã. Gente, é amanhã essa data. Graças a Deus a gente tem esses caras aqui que ajudam a Nova Friburgo a ter uma origem, uma identidade, um DNA e uma raiz. Isso é muito especial. E aí as comemorações seguem ao longo desse mês a pleno vapor e a gente vai mostrar isso no próximo bloco. Só que agora vocês vão ver que teve pessoal de uma empresa alemã que veio aqui para Nova Friburgo para fazer um networking com o pessoal da ACIANF, a nossa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. A BVMW é uma empresa originalmente alemã com foco principal no networking corporativo. Para isso, ela tem mais de 300 filiais e sua atuação ultrapassa fronteiras. Não à toa, ela é responsável por defender os interesses das empresas nas esferas regional, nacional e internacional. Na manhã de hoje, um dia antes do bicentenário da colonização alemã em Nova Friburgo, representantes da BVMW estiveram na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Ela, que também é conhecida pela sua atuação junto ao empresariado e por abrir suas portas a quem necessita. Durante o encontro, a ACIANF apresentou um pouco de Nova Friburgo, destacando características do município e da associação. Para o diretor executivo, a reunião foi importante para pensar em projetos futuros, sem esquecer do passado. Eu acho que tudo que foi feito há 200 anos foi feito e a gente tem satisfação, orgulho e gratidão. Mas agora a gente precisa avançar. Eu acho que a maturidade, o Friburgo está com muita maturidade para poder avançar. E a gente tem que aproveitar essa onda. Uma empresa dessa que chega aqui no Brasil, que está instalada em 70 países, chega aqui e vem através da Associação Comercial e Industrial Agrícola de Nova Friburgo, ela não pode perder essa oportunidade. Então nós temos que convocar todo o empresariado local, nós temos que convocar todas as autoridades, todas as entidades, para que a gente possa fazer um grande pacto, para que a gente não perca esse momento. Já a representante comercial da BVMW expôs a atuação da empresa e situações marcantes, aconteceram pelo intermédio da corporação. Ela lembra que importantes empresas alemães foram fundadas em Nova Friburgo, como IPU e Rendas Arp. Eu vim para cá para reforçar essas nossas parcerias e, quem sabe, trazer eventos culturais para Friburgo e trazer empresas que estejam em busca de uma solução mais abrangente, voltando às origens de alguns anos atrás, quando muitas empresas se estabeleceram no Brasil. A gente tem hoje em dia mais de mil empresas alemães fortes ainda aqui. E a representante ainda gostou de ver que a cidade está bem estruturada. A gente viu que eles estão muito preparados em todos os setores industriais, comerciais, culturais, para receber empresas e embaixadas. E o futuro se começa no diálogo. Bacana! Vamos embora para o próximo bloco falar sobre a programação do bicentenário da nossa colonização alemã. Tem agenda cultural também e muito mais, hein? Fica aí. Só na Toyo Serra, você faz o melhor negócio e sai de Toyota novo. Hilux SRX Plus com super bônus de R$ 30 mil na troca do seu usado. Corolla Cross XRX ou XRV com R$ 20 mil de bônus na troca do seu usado ou taxa zero. Yaris Hatch XS Corolla Sedan Híbrido e RAV4 Híbrida com bônus de até R$ 10 mil. Garanta seu Toyota com 5 anos de garantia e 8 anos do sistema híbrido. Confira em toyoserra.com.br. Paz no trânsito começa por você. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado. Repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas. Guarnições quentinhas. Beliscos saborosos e qualidade garantida. Atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Se inscreva no canal. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida. Vem para Maricá. Vem! Eu sou aluna Estácio e aqui é mais que uma graduação. É uma experiência. Experiência, Estácio. E aí, me conta, quantos atendimentos foram hoje? Ah, foram uns 10. Ai, que chique. E essa galera ainda tem vaga nos maiores festivais do mundo. Esse aí vai ser um dos milhares de alunos Estácio aprovados na OAB. Experiência, Estácio. Você profissional desde o primeiro dia. Experimente. Faz seu brilho, faz Estácio. Para muita gente... Eu sei de gente que está enforcando essa semana, tá? Ah, eu supra-sumo, né? Mas, vocês sabem que, para nós aqui, o quintou é o sextou da galera. Vamos ver. E aí? Quer saber aonde curtir esse final de semana? Então, hashtag, cola comigo, que está começando a Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, começa a Reforma Protestante lá no suspiro e você não pode perder. Na sexta-feira, dia 3, começa às 6h30 com João Alberto, às 8h DJ Carlinhos e 9h Théo Rúbia. No dia 4, no sábado, às 5h30 Beatriz Guimarães, às 7h da noite Manifesto do Reino e às 9h Banda Morada. Na segunda, dia 6, às 6h30, a Banda Cogenf, às 8h DJ Carlinhos e às 9h Fernandinho. O evento integra o calendário oficial do bicentenário alemão. Nesse fim de semana, acontece a mostra Som Quadro a Quadro sobre Cinema de Animação. É na Usina Cultural Energiza. Às 10h da manhã, atividade sobre som em filmes de animação. Às 3h, mostra com acessibilidade. Às 4h, mostra infantil. E às 7h, mostra geral. E para comemorar o bicentenário da imigração alemã em Nova Friburgo, o grupo teatral Usina da Alegria traz uma aventura alemã. No coração desta aventura, encontra um sileco, um palhaço cheio de curiosidade, e teca, uma boneca aventureira, que embarca em uma expedição mágica pelas linhas do passado. Movidos pelo desejo de explorar suas raízes, os personagens se aventuram numa rica história da imigração alemã para o Brasil. Ao longo de sua jornada, eles encontram personagens inspiradores e enfrentam desafios emocionantes que revelam os profundos laços entre duas culturas aparentemente distantes. Concurso de velas aromáticas artesanais, no dia 4, 11 e 18 de maio. É de 1h às 5h de graça lá no Sesc. O Cine Sesc apresenta diálogos com Ruth de Souza. A incrível jornada de Ruth de Souza, pioneira das atletas negras no Brasil, ganha vida nas telonas. É nesta sexta-feira, às 7h. E para a criançada, tem Manacá, no domingo, às 4h. De música a brincadeiras, vamos juntos explorar como a presença de uma criança pode transformar o comum em extraordinário. E para quem quer um sambinha, o cantinho do papagaio é o lugar certo. No sábado, dia 4, às 8h, Vitor Schumack. E as clássicas Filhas de Bamba tocam no domingo, às 2h da tarde. O Loft traz o Reggae Festival. Nesse sábado, dia 4, às 5h da tarde, shows com três bandas incríveis. Plant Reggae, Ziggy Brothers Band e Leões da Montanha. E lá na livraria Genipapo, acontece o encontro Leia Mulheres. O Leia Mulheres é um clube de leitura focado em escritoras femininas, sempre com uma conversa livre e informal. Desta vez, o livro é a Vegetariana, de Hong Kong. E para comemorar os 200 anos da imigração alemã em Friburgo, o Espaço Arpe traz o Arpe de Portas Abertas. Com mais de 25 lojas, o Encontro de Brechóis acontece nesse sábado e nesse domingo, das 11h da manhã às 8h da noite. Tem também oficinas. Nesse sábado, aulão de bike com o Smart Fit, oficina infantil presente para a mamãe com o mercado local, tour histórico com o Raiz Turismo, dança alemã com o Teuto Alemão, dança alemã infantil com o Médica, piquenique sustentável com o Organo Kits e oficina de customização de peças com o País Moretti e muito mais. No domingo, aulão de yoga com o Samsara, tour cervejeiro com o Raiz Turismo, oficina infantil com postagem com o Organo Kits, oficina Contos dos Irmãos Green com o Ateliê P.A., degustação de produtos com o mercado local e muito mais. Ah, e claro que também tem música. No sábado, às 2h da tarde, Gibi e Toque Serrano. Às 3h, DJ Bispin. Às 4h30, Pedro Friedrich e Banda. Às 6h, Opium. Às 7h30, Rock da Kombi e às 9h, Espeço Santiago. No domingo, DJ Bispin e Café Bourbon. Às 4h30, Caru de Souza com Amor, Pele e Blues. Às 6h, Cuca Livre. E às 8h, Baião de Três. Nesse sábado, o Lumiere Cine Club traz eu, Daniel Blake, à Casa dos Saberes, em São Pedro da Serra. É nesse sábado, dia 4h, às 6h da noite, na Casa dos Saberes, em São Pedro da Serra. E aí, gostou? Então fica ligado que tem mais Agenda Cultural semana que vem. E é amanhã, gente, o bicentenário da nossa colonização alemã. E é óbvio que tem programação forte aqui em Nova Friburgo. Vamos ver. A celebração do bicentenário alemão acontece em todo o país. Mas aqui em Nova Friburgo, ela é especial porque foi uma das primeiras, senão a primeira cidade a ter sido colonizada pelos alemães. No evento, será homenageada a diversidade cultural, bem como a contribuição da comunidade alemã aqui para a nossa cidade. Vale lembrar também que entre os dias 3 de maio e 2 de junho, o Polo Gastronômico de Nova Friburgo conta com 30 estabelecimentos que vão fazer pratos inspirados na cultura alemã. A gente preparou uma artesinha para entrar na tela para vocês acompanharem como vai acontecer os eventos da abertura, que começam nessa sexta-feira aí, dia 3. Bom, às 10 horas da manhã, as homenagens começam com o hastinhamento da bandeira, lá no Espaço Arpe. Às 5 da tarde, o encontro da família Berbet, no Teatro Municipal. Às 6 horas da noite, o Badalá dos Sinos, bem aqui na Igreja Luterana, onde estamos gravando nesse momento. E, encerrando aí as festividades, na sexta-feira ainda, às 9 horas da noite, show do cantor Teorrúbia. Bom, galera, a programação é vasta, são 20 basicamente, juntando ainda o sábado e domingo. Então, para você ter acesso a mais detalhadamente essas apresentações que vão acontecer, basta você entrar lá no nosso site tvzoom.com.br. No mais, eu volto aos estúdios do Zoom Notícias. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. E no próximo bloco tem os destaques da nossa região, previsão do tempo, e aí a gente encerra esse jornal de hoje. Fica aí que a gente volta já. Só na Toyo Serra, você faz o melhor negócio e sai de Toyota novo. Hilux SRX Plus, com super bônus de 30 mil na troca do seu usado. Corolla Cross XRX ou XRV, com 20 mil de bônus na troca do seu usado ou taxa zero. E Ares Reti XS, Corolla Sedan Híbrido e RAV4 Híbrida, com bônus de até 10 mil. Garanta-se o Toyota com 5 anos de garantia e 8 anos do sistema híbrido. Confira em toyoserra.com.br. Paz no trânsito começa por você. Vamos ver a experiência de direito na Estácio? Os alunos trabalham em casos reais. Tudo com acompanhamento e muita troca com os professores. Experimente! Faz seu brilho. Faz Estácio. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf. A casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso. A vida e pela vida. Aliados com a excelência e segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Olha, uma das semanas mais lindas que eu já vi na Ofriburgo essa, sem sombras de dúvidas. E o tempo amanhã vai ficar parecido como foi nesses últimos aí. Solzão, céu azulzinho, nenhuma nuvem brotando. E um dia muito gostoso com mínima de 15, máxima de 27 graus. E o fim de semana promete-se assim também em todo o estado do Rio de Janeiro. Só aproveitar e lavar roupa. E agora, vamos ver os destaques da região que de mais importante está rolando no estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil iniciaram na manhã de hoje uma operação contra uma quadrilha que roubava carros de uma locadora de veículos na zona norte do Rio. Eles agiam da seguinte forma. Alugavam carros de luxo, faziam cópias das chaves e instalavam um rastreador neles. Depois de devolver a locadora, eles rastreavam o veículo, geralmente depois de ser alugado por outra pessoa, e o furtavam. Em seguida, vendiam os carros em grupos de WhatsApp por valores que variavam entre 8 e 11 mil reais. A localiza estimou um prejuízo de 1,5 milhão de reais com o esquema. A investigação começou em setembro do ano passado. Agentes do PROCON e da Vigilância Sanitária em Macaé, no norte fluminense, apreenderam mais de uma tonelada e meia de produtos impróprios para o consumo. A operação conjunta foi realizada em uma loja de produtos naturais, após denúncias anônimas chegarem aos órgãos. Os fiscais identificaram diversos produtos vencidos e inadequados para a comercialização. A secretária adjunta do PROCON, Júlia Rolst, disse que este tipo de ação tem o objetivo de proteger a saúde e segurança dos consumidores, e reforça ainda a importância de realizar denúncias para casos como este, que podem ser feitas através do número 22-2759-0801 ou pelo e-mail atendimento.procon.rj.gov.br. Um homem suspeito de matar uma mulher carbonizada foi preso em Saquarema, na região dos Lagos do Rio. A vítima, de 68 anos, foi encontrada morta na casa dela, em um sítio no bairro Jardim. O suspeito, de 25 anos, segundo a polícia, é ex-caseiro da vítima e trabalhou no sítio até o início de abril. Ele teria tido uma desavença com a vítima sobre uma dívida de rescisão trabalhista. A polícia civil informou que o suspeito amarrou a vítima com uma corda em uma cadeira, cortou a garganta dela e, em seguida, colocou fogo no seu corpo. O carro da vítima foi encontrado pela polícia próximo da casa do suspeito. O Rio registrou ontem o dia mais quente para o mês de maio, nos últimos 20 anos. Segundo o Climatempo, os termômetros registraram hoje uma média de 37 graus e a expectativa é que a temperatura continue subindo. Até às 5 da tarde de ontem, a cidade de Niterói, na região metropolitana, era o local mais quente do Brasil, com temperatura máxima de 37,6 graus. A região centro-sul do país está passando por um período de ar seco por conta de uma grande massa de ar seco. Ainda de acordo com o Climatempo, as condições de temperaturas acima da média devem se estender pelo menos até o dia 10 de maio. E está chegando o dia do tão aguardado show da cantora Madonna no Rio. A expectativa é que aproximadamente um milhão e meio de fãs acompanhem a apresentação da diva do pop internacional. Com isso, o movimento da rodoviária Novo Rio é intenso. Até o sábado, cerca de 50 mil pessoas devem chegar à cidade através do terminal. E quem for passar por lá, já vai ser recepcionado em grande estilo. Uma cover faz performances incríveis da Rainha do Pop. A atriz e cantora Slene Cristina performa todos os dias até sábado, quando finalmente a Rainha do Pop fará a sua única apresentação na América Latina, na praia de Copacabana. Se for passar por lá, não esquece de dar aquela conferida. Falou pessoal, ótimo restinho de noite de quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, a gente está junto com mais um jornal aqui para vocês, com notícias boas, se Deus quiser. Até lá. Tchau. 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 Tchau.